E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área e hoje estamos aqui na charmosa estação de Lobo Leite galera Vou mostrar um pouquinho aquela estação, falar um pouquinho sobre ela e mostrar um trenzão passando aqui Então já assiste esse vídeo até o final que está bem interessante e se você curte Ferrovias e história de Ferrovias Já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito que tem muita coisa legal para sair galera Então, bora começar! Então pessoal, essa aqui é a estação ferroviária de Lobo Leite Aqui o Lobo Leite é um distrito da cidade de Congonhas Essa linha de trem que passa aqui é da MRS Para lá, nesse sentido, você vai em sentido Joaquim Murtinho Você vê que a linha aqui da MRS é mista, mas a métrica está desativada Aí a métrica morre no Murtinho, mas antigamente a métrica ia até lá em Conselho de Lafayette Aí para lá você vai para Lafayette E para o lado de Cárcea seguia a traçada original da linha do centro E você ia até Itabirito, Itabirito saía lá em Sabará Fora essa linha de vídeo lá em Miguel Burnier Eu conto um pouco mais sobre esse vídeo que eu fiz na estação Inclusive até achei um túnel abandonado lá Vou deixar um card aqui para você assistir Assista lá depois desse vídeo, caso você ainda não tenha visto E a linha de vídeo lá E aqui no caso, como eu disse, é a traçada original da linha do centro E foi feito pela Central do Brasil Estada de Ferro Dom Pedro II Aqui é um lugar bem aconchegante, bem maquetável Por exemplo, aqui você tem a estação, você tem a linha Você tem a linha ali bem na frente da igreja A igreja vem do lado da linha Você tem uma passagem de nível também Um lugar bem maquetável É um ótimo lugar para você tirar a inspiração Para você fazer a sua maquete aí no HO Aqui é a linha Vou mostrar aqui um pouquinho da estação Estação muito bem até preservada, tá bonitinha Lobo leite Gracinha demais, né? Aí, tem essas grades aqui, igual tem lá em Congonhas, né? Tá bem pintado, ó Tá bem preservado Altitude Posição quilométrica KM 483013 E aqui você tem um casarão Em volta, né? Você tem aqui os postos da ferrovia Feito de trilho, né? Pessoal, domingo, domingão, hoje Vem com a família fazer piquenique na linha, né? Aqui temos um trilho, ó Marca aqui no trilho 1907 É FCB, ó Não sei se vai dar para vocês verem, olha só É FCB, tá vendo, ó Ué Ué UF UF CB 1907 Esse trilho, tá vendo? Tem mais alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ler Isso aí, galera Isso aí, galera Arqueologia ferroviária, ó Arqueologia ferroviária Ah, achei nas inscrições aqui, ó O trilho aqui ainda tem mais de 100 anos Mostra mais uns detalhes aqui Aí, galera, os detalhes do outro lado, ó E eu descobri que aqui agora funciona a biblioteca da cidade Estação que foi restaurada, ó Em 2012 Isso aqui tá bem preservado até, né? E funciona a biblioteca da cidade, ó 2017 Aqui, pessoal Mais uns detalhes daquela estação, olha só A gente vê que tem trilho aqui, ó Enterrado Que vinha de lá Lá é aquela igreja que eu falei, né? Que a igreja passa do lado da linha Pelo visto aqui tinha tipo um mini pátio, né? A gente vê os trilhos enterrados aqui Que a linha passava aqui também, né? Muito bacana, né, pessoal? Vamos continuar Vamos pro lado de lá Pelo lado de lá Tem uma plataforma ali, né? Que é bem característico das estações acentral do Brasil Você pode olhar as estações de Congonhas Moeda Descendo a linha do centro Todas ali Sempre tem uma Uma plataforma mais além da estação, né? Tá vendo? Aqui a gente vê que claramente você tinha uma outra linha aqui, né? Aqui você tinha a outra plataforma Forma e muito provavelmente, provavelmente não Realmente tinha mais uma linha aqui, né? A prova Acabou aqui, ó O terreno tá até Tá até A marca dos dormentes Que ficavam aqui, né? Aqui, então dormentes até hoje, ó Tá vendo? Ou seja, você tinha uma linha aqui Você tinha duas linhas ali, né? Os tempos aures aí Da Central do Brasil Fiquei sabendo Parece que Até o Veracruz já passou aqui uma vez O Carmo do Paropeba tava Interditado Devido a um enchente Alguns anos atrás aí Aí parece que o O Veracruz foi até Itabirito E de lá transbordou, né? Pra poder Ir até Pra Porto Trem da América Pra poder ir até Belo Horizonte Aí, ó Tá vendo? Você tem essa E com a ponte aqui Seja o trem passava Aqui em cima, né? Você tem aqui Das linhas do pátio Aqui da Da estação, né? Esses trens Os trens que passam Aqui hoje É do MRS Vou mostrar agora pra vocês O TEM do MRS Passando Tem esse cirúrgico, né? Fiquei lá do pátio De Lafayette Bandeira Olha que gracinha Passarinho correndo Um tipo de rolinho Diferente Rolinha do mato Bracinha, né? Tá vendo? Aí você tinha aqui As duas linhas aqui E aqui tinha alguns MV, né? E o pátio acaba ali Aí pra frente Você saia lá em Chocrete De Sá Não sei A tornoção correta Quem você já coloca Aqui nos comentários, né? E depois Miguel Burnier E lá você tinha A bifurcação, né? Aí você ia lá pra Uma linha Eu ia pro Leopoldino E a outra A linha do centro Continuava Até Sabará Até lá em Até lá em General Carneiro Bacaninha essa ação, né? Pessoal Então bora Comprar um trenzão Do MRS Passando na estação De Lobo Leite De Lobo Leite De Baby De Lobo Leite Debrouso The Webb De Lobo Leite A ventilação Eu undergraduate Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até a próxima parada.